Não dar passagem no trânsito para ambulâncias, quando em emergência, é infração gravíssima. O barulho da sirene indica a emergência, mas para chegar até o local, a equipe de socorro enfrenta muitos desafios no trânsito. Parabéns, motorista de ônibus. Que ocupasse três faixas, três ônibus ocupando três faixas. À noite e com chuva, a situação é ainda mais difícil. A lei é clara, os veículos de salvamento, socorro e incêndio têm prioridade no trânsito, além de livre estacionamento e parada. E todos os condutores devem deixar livre a faixa da esquerda. Os veículos, na grande maioria, não dão passagem e aí a gente tem um aumento do tempo resposta e muitas das vezes até uma piora no atendimento do paciente, no prognóstico final. No Distrito Federal, o SAMU fez até um canal no YouTube para educar motoristas. Os vídeos ajudam a educar também, porque a pessoa assiste o vídeo e na hora que ela vai passar por uma situação real, ela já, poxa, já vi o vídeo, já sei como é. Eu ouvi aquele rapaz falando a forma correta de fazer e ele faz, né? Então fica mais fácil, sim. E quem não colabora pode ser pultado. O valor passa de R$ 293 e o motorista ainda perde sete pontos na habilitação. Outro detalhe é que seguir logo atrás do veículo de emergência também a infração de trânsito. A multa custa mais de R$ 195 e na carteira, menos cinco pontos. Mesmo assim, ainda tem motorista que não sabe o que fazer. Quando está bem congestionado, aí fica complicado para dar passagem. Porque não tem como, né? Para onde você vai, tem carro, não tem como. Ó, nessas situações, para dar passagem ao serviço de emergência, a lei garante que vale tudo, desde passar por cima de faixas a subir no canteiro central. O condutor, ele vai ter o direito de apresentar defesa e o órgão vai analisar essa defesa, dependendo como for o caso, o órgão vai cancelar aquela infração de trânsito. Tchau.